Caro Arcanjo Rafael, Guardião da Saúde e da Cura, peço que os vossos raios curativos deixam sobre mim, dando-me saúde e cura. Guardai-me o corpo físico e mental, livrando-me de todas as doenças, expandindo a vossa beleza curativa em meu lar, no trabalho que executo e para as pessoas com quem convivo diariamente. Transformai-me a alma em meu ser, para que eu possa sempre refletir a vossa luz. Caro Arcanjo Rafael, Guardião da Saúde e da Cura, peço que os vossos raios curativos deixam sobre mim, dando-me saúde e cura. Guardai-me o corpo físico e mental, livrando-me de todas as doenças, expandindo a vossa beleza curativa em meu lar, no trabalho que executo e para as pessoas com quem convivo diariamente. Transformai-me a alma em meu ser, para que eu possa sempre refletir a vossa luz. Caro Arcanjo Rafael, Guardião da Saúde e da Cura, peço que os vossos raios curativos deixam sobre mim, dando-me saúde e cura. Guardai-me o corpo físico e mental, livrando-me de todas as doenças, expandindo a vossa beleza curativa em meu lar, no trabalho que executo e para as pessoas com quem convivo diariamente. Transformai-me a alma em meu ser, para que eu possa sempre refletir a vossa luz. Caro Arcanjo Rafael, Guardião da Saúde e da Cura, peço que os vossos raios curativos deixam sobre mim, dando-me saúde e cura. Guardai-me o corpo físico e mental, livrando-me de todas as doenças, expandindo a vossa beleza curativa em meu lar, no trabalho que executo e para as pessoas com quem convivo diariamente. Transformai-me a alma em meu ser, para que eu possa sempre refletir a vossa luz. Caro Arcanjo Rafael, Guardião da Saúde e da Cura, peço que os vossos raios curativos deixam sobre mim, dando-me saúde e cura. Guardai-me o corpo físico e mental, livrando-me de todas as doenças, expandindo a vossa beleza curativa em meu lar, no trabalho que executo e para as pessoas com quem convivo diariamente. Transformai-me a alma em meu ser, para que eu possa sempre refletir a vossa luz. Caro Arcanjo Rafael, Guardião da Saúde e da Cura, peço que os vossos raios curativos deixam sobre mim, dando-me saúde e cura. Guardai-me o corpo físico e mental, livrando-me de todas as doenças, expandindo a vossa beleza curativa em meu lar, no trabalho que executo e para as pessoas com quem convivo diariamente. Transformai-me a alma em meu ser, para que eu possa sempre refletir a vossa luz. Assim é, assim é, assim é. Namastê. Amém. Amém. Amém.